Oi, meu nome é Saito, e hoje nós vamos ver o que que teve nos vazamentos do I Am Ivan do Toilet Tower in Defense Já que nós vamos ter uma atualização logo logo no Natal, acredito que dia 9 a gente vai ver algumas coisinhas Mas antes, eu queria te falar um negocinho muito interessante Recentemente lançou um jogo, quer dizer, lançou hoje praticamente, mas pra quem tá vendo depois, ó Lançou um jogo chamado Fortnite Lego, e eu criei um canal só pra postar isso Ai, ai, toma, ai, 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 não vem, vem cá Não podemos vacilar, não podemos vacilar Então caso você queira ser um dos primeiros patinhos a assistir e acompanhar lá Eu vou deixar o link na descrição e no comentário fixado pra você acompanhar Já tem o primeiro vídeo lá, vai ser interessante E agora a gente pode ir, bom, a gente pode ir pra esses vazamentos, vamos nessa Vamos lá, tamo aqui, mas assim, é um conteúdo em inglês Então eu vou ter que ficar parando pra traduzir pra vocês ou só pra explicar mais ou menos o que tá acontecendo Primeiro nós temos o Santa Claus, né, o nosso querido Papai Noel Vamos nessa E ele falou assim, olá pessoal, eu sou o Papai Noel e eu tô aqui junto com a Eva Hum, beleza Hoje nós vamos mostrar pra vocês os vazamentos do evento de Natal do episódio 68 parte 1 Então vai ter várias partes de novo isso Interessante Beleza Aí ó, também não esquece, é também aqui ó, Patinha Aqui ele tá falando pra você não se esquecer de deixar um likezinho lá no vídeo dele Mais ou menos por aí E pra você ter um bom ano, né, um bom final de ano Vamos lá, né Merry Christmas e vamos nessa Leak 1 vai ter leak no lobby, interessante, vamos ver Ó, ficou bonitinho Legal Vai ter um tema de Natal É assim, eu vou dizer pra você a verdade Só meio que... Botar no máximo qualidade possível Olhando assim Eu sinto Que tá voltando coisa Podiam ter colocado, sei lá, umas gondolazinhas assim Uns pisca-pisca Agora parece que só mudaram o chão, né Tipo É... Não... Só mudaram o chão Essa é a verdade Só mudaram o chão, colocaram... E nem deixaram as gramas Podia deixar as gramas também Fazer o que, né A gente aceita Teve alguma coisa diferente ali Eu não tô vendo Tá, segundo leak é Crate Oô, lindo, lindo Bonitinho Gostei O que vai ter nela? Ah, aqui são as chances Tá, vamos ter um épico Um lendário Um lendário com 40% de chance Tá, então 50, 40% A gente tem que fechar 100% Então o mítico Vai ser 9% Se o mítico vai ser 9% Tem uma grande chance do Godly ser 1% Mais ou menos Vai ser interessante Vai ser um evento maneiro Vamos ver como é que vai ser esses carinhas aí Como eu já sei que assim As caixas exclusivas de event... Pera, caixa exclusiva é de pagar, né Ai, cara Será que vai... Não, eu acho que não Patinho, eu acho que a gente vai conseguir pegar mesmo É a caixa exclusiva, mas os bichos não Então meio Que a gente vai ter a oportunidade de ficar tranquilo Com relação a essa caixa aqui, eu acho Posso estar enganado Mas já sabemos que a gente vai ter mais 4 unidades totalmente quebradas Porque toda a caixa exclusiva É absurdamente quebrada Todas elas Vamos ver Quero ver como é que eles vão funcionar também, né Gostei das chances, gostei Se colocassem uma caixa exclusiva Muito coisa Ia ficar estranho O que que é isso? Ok Render Speakerman Uhum Uhum Pera aí Essa é a Render Speakerman Ele vai... Ele tem um Speakerman que pode acertar todo mundo num range que tá nele assim, né Vai ter o rangezinho dele E ele também pode bloquear stuns dos Toilets Então é uma peça que bate em área e bloqueia stuns Tá ficando cada vez mais sinistra essas coisas Interessante Muito interessante Gostei, gostei Mas ainda assim eu acho muito forte Pela... Sei lá Um só tá conseguindo derrubar um Spider Toilet É... Temo o que ver, né Porque pode ser que esteja level máximo Se ele tiver level 1 Devia mostrar ele bloqueando o stun Vamos lá, senhor Aí, Ivan Legal Interessante Nossa Eu deixo o barulho do jogo sempre abaixado Imagina você ouvir 15 desses no seu ouvido toda hora Mas assim Interessante, Ivan Gostei dessa unidade aí Vai ser maneiro E tá mais bonita do que as outras, né Tem isso também E aí Ela vai ficar nessa pra sempre? Não mostrou ninguém dando stun Não mostrou ninguém dando stun E aí Opa O que que é isso? O Papai Noel Vamos ter o Papai Noel Opa Ok Pera, tá bom Esse é o Santa TV Man, tá O Papai Noel TV Man Interessante Todas as unidades mais fortes se chamam TV por algum motivo Eu acredito que é pra seguir o Cinema Man nessa sequência aí E o seu Upgrade Ele te dá um presente Ele está com presente a cada vez que você Upgrade a ele Você vai recebendo money Mais dinheiro a cada Wave Então A gente vai ter o Cientista O Pumpkin Farmer E o Santa TV Man Que vai ser mítico Então É bom a gente ficar de olho nele Se a gente tinha algum problema com aquela relação de Colocar 5 Talvez o Santa TV Man Venha aí pra acabar com tudo isso aí Vai ser Ó Eu já tô especulando aqui Vai ser uma das únicas peças Obrigatórias de você ter no jogo Vai ser obrigatório você ter Se você quiser passar alguns modos aí Ou boatos que vai ter modos tipo endless Ou coisa do tipo Mas é aquela coisa Você vai ter que ter ela pra você conseguir Finalizar os mapas mais rápidos Entende? Vamos ver Ele fica bonitinho né Ele vai ficando meio relaxado Meio fofurinha Gostei Gostei Bonitinho Tá bem feito Nossa 8 levels Meu amigo Ih Tinha que vir o Frost Toilet também né Tá então Nossa O Frost Toilet pode paralisar unidades por alguns segundos E eles não podem ser curados Então se você coloca o Camera Repair ou qualquer coisa do tipo Eles não vão ser curados pelo Frost Interessante Mas isso é muito forte né Muito poderoso Mas aparentemente ele tem pouca vida Então ele não considera boss Ele tem 7500 ali ó Que que é isso? Que que é isso? Eu não sei mais explicar o que que é cada coisa Ah Ok A Elf Camera Woman Ela usa as mãos né Ela dá soco e usa armas quando você upgrada Interessantíssimo Muito maneiro Super interessante Super interessante O Elf Camera Woman Large Toilet Nossa Ela é forte Botar 15 dela Dá pra passar uns modos legais aí hein Extra leak Que que é o extra leak Tô preparado Tá Nossa senhora Meu Deus Por que que eu tenho a sensação Essa é aquela parte do peito do cientista Que é a primeira do upgrade de Camera Man O upgrade de Cinema Man no caso E ele colocou algumas aranhas aqui atrás O que me dá a intenção de que talvez a gente tenha uma aranha Uma aranha Speaker Man De Natal Talvez Exige essa realidade? Eu tô olhando por trás aqui ó Tem Spiders TV Tem coisa acontecendo Não sei Eu acho que ele não colocaria Spiders TV Logo de cara assim Pra gente pensar nisso Segunda extra leak Eu acho que o primeiro extra leak É realmente um Spider Speaker Man Só que muito forte E a segunda Nossa mas aí não é um Speaker também? Pera o extra leak 1 e o 2 é a mesma coisa? Porque Nossa eu acho que é o Speaker Eu acho que é um Spider Speaker E as duas leaks são da mesma unidade Interessante Eu acho que realmente é o que eu tô pensando sim Um Spider Legal Ah valeu o Santa Tá ele falou Aí ô galera Obrigado por assistir Não se esqueça de se inscrever no canal do Anheva E do Saito Blocks também Mesmo que ele não tenha falado isso diretamente Mas eu fiz o meu papel de traduzir pra vocês né Se você quiser mais Ah tá Você se inscreve Caso você queira mais vazamentos igual esse Obrigado Papai Noel Ó o Evan aí ó Não esquece de se inscrever no canal dele Ui vou te falar Patinho Vazamento legalzinho tá Gostei do que eu vi Muito interessante Muito interessante Temos coisinhas pra falar sobre Porque É aquela coisa Não vai ter nenhum tipo de adição nova Aparentemente Eu junto com o pessoal Que é parceiro do jogo Falamos sobre A gente Ou eles colocarem Um mapa novo Nessa atualização Que seria o mapa dos episódios 67 né Durante todo o episódio 67 Foi passado durante um deserto Meio destruído Cheio de Skibri E eu falei Por que que vocês não adicionam esse deserto também no mapa Já tá há muito tempo com o mesmo mapa sempre E eu duvido Eu duvido com todas as minhas forças Que alguém esteja jogando o modo Turkey Alguém aí tá jogando o modo Turkey Por mais que dê dinheiro Não é o mapa que tá sendo jogável Porque não faz parte da série Eu pelo menos não tô jogando Por mais que dê dinheiro Dê caixa E não sei o que O único incentivo que tem pra jogar aquele mapa É porque tem caixa Ai dá mais dinheiro Não sei o que Mas é difícil Não é todo mundo que tem como passar aquele mapa rapidinho Não é Não é fácil Você tem que ter muitas unidades específicas E tem que tá bem atento pra não perder De toda forma Eu falei pra colocar Aparentemente não vão colocar Esse novo Essa nova coisinha Talvez Eu espero que coloquem Do meu coração Espero que coloquem Como um Endless Mode Desse 67 E assim Eu acho que os leaks ficaram bons Eu acho que Todas as coisinhas que vão adicionar No novo Nessa nova Nessa novo update Vai ser maneiro Eu acredito que colocar O Santa TV Man Vai ser uma coisa boa Já que a gente perdeu Um poder de compra Muito absurdo Com o Pumpkin Farmer E Com o nosso Aquele carinha lá O cientista E digo mais Eu acho que é importante Colocar ele Porque todos os iniciantes De hoje Inclusive eu Com minha conta noob Não podemos pegar o Pumpkin Farmer De forma ilícita Que é pegar ela Durante um jogo Ou coisa do tipo Eu tive que trocar E dei a sorte do cara Era um gringo Que queria me ajudar E trocou comigo Mas tirando isso É muito difícil As outras pessoas conseguirem Porque não é fácil Você tem que trocar Uma unidade muito forte Às vezes você tem que trocar Um lendário seu Ou dois, três lendários seus Ou um mítico Pra pegar um cientista Que era fácil de pegar antes E agora tá impossível Porque tirar na caixa Tirar na caixa do Pumpkin Então vai voltar o Santa TV Man Isso vai ser super importante Pra todo mundo O vazamento do Extra Leak Eu acho que realmente Vai ser um Spider Speaker Não porque eu tenho Alguma informação Mas porque Ficou muito parecido Com a Spider Speaker Com um gorrinho de Natal Acho que vai ser maneiro Espero que adicionem Vai ter mais unidades Pra gente testar aí Vai ter vários outros vídeos Aqui no canal Sobre essas unidades Que vazarem Provavelmente Eu vou precisar De ajuda dos patinhos Pra pegar a última unidade Porque eu não tenho sorte Eu ainda não peguei Nenhuma peça O Lanzito começou recentemente E pegou a peça De Halloween E eu não Ele tem muito mais sorte Que eu Mas é aquela coisa As unidades épicas A unidade Qual que é o nome Daquela outra unidade lá A unidade mítica Que é o Santa TV Man Aí tem o de O primeiro épico Ele é muito mais forte Do que a Elf Camera Woman Deixo aqui meu ponto Porque ele dá dano em área E ele bloqueia stun E a Elf Aparentemente Ela é só forte Então tem uma chance aí Quer dizer Uma chance não né Absurdamente A chance de vocês conseguirem Ter uma unidade absurda Pra passar o modo hard É avassaladora Só não sei qual vai ser o preço Mas pra mim parece que vai ser interessante De toda forma Eu vou deixando meu último parecer aqui Dizendo pra você Não se esquecer De se inscrever no canalzinho novo Que se chama Patinho Só se chama Patinho E a gente vai postar Coisas aleatórias lá Mas provavelmente vai ser só Fortnite Lego Por um bom tempo Então aproveita e vai se inscrever lá Comentário na descrição Descrição na descrição O canal tá lá Eu espero vocês por lá E é isso aí Até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau